Amores! Vem aí, queridos! O que vocês estão fazendo nessa noite? Vim aqui pra dar uma recada logo pra você, viu? Gata, gata, que só quer ouvir verdades, que só quer ouvir o que é que lhe convém. A vida não é assim, meu amor. A vida não existe, a vida não está rodando em torno de você. Para de isso da sua cabeça, aprenda uma coisa. Quem diria seus passos é você. Com seu caminho, quem tria é você. Deus fala, faz por ti que eu te ajudarei. Agora não venha apagar esse negócio de a minha amiga, sua amiga, só quer ouvir. Ah, como é que essa roupa tá linda? Tá linda, se tiver feio, eu vou falar que tá feia. Oxe, tem uma mulher que me criou na rua, parece que não tem isso aqui em casa. Quem tem isso aí em casa, ó. Vocês, ó, mulheres, ó, vocês homens também, pega aqui, ó. Porque, ó, eu falo logo, pode estar no meio que ele for. Ó, fulano, teu subato tá fedendo, viu? Subato mesmo, ó, tu tem CC, ó, tu compra o desenho da noite, tu passa o limão dentro de baixo do braço teu, marca aí tua amiga. Porque tem gente que não tem noção, né, gente? Tem uma banha, esquece de passar ou não tem. Quem prefere comprar, então, mas não compra o desenho da noite novo, viu? Precisa ser dovidão, como qualquer outro. Deixe o cerveja pra depois. Cadê a gente poupar, bebê, você veja o negócio, aí sim, um gambá, eu saio logo de perto. Esse negócio tá, bora fulano ali comigo, fulano se arrumar, botar toda. Tem gente que bota aquela, aí o pai se arruma toda. Mas esse tempo de passar o melhor, que é o perfume, né? Compa qualquer perfume mesmo, tem um tabaco, tem um tabu, tem tudo que tá perfume. Precisa ser qualquer. O importante é um perfume, mas se a nossa sentir cheiro de que? Ah, pelo amor, de mulambo? Se nas marinhas mulambo, não vem até ninguém que não goi. Eu falo lá na verdade. A outra coisa é esses moleques. Você arruma, vamos vir, sair, que fulano vai pagar a conta. Oxe, como é que sai assim, pensando que fulano vai pagar a conta? E o teu bolso, teu dinheiro, teu trabalho. Só que essa aí assusta dos outros. Os homens agora é obrigada a pagar a conta pra tu, só porque... Mulher, acha só porque tem isso, os homens tem que pagar tudo. Não é assim, não é, minha amiga. As contas tem que ser divididas, e a mulher tem que se... A mulher tem que se valorizar. A mulher tem que chegar no mercado, no bairro, abrir um rastalho dela, pagar a conta dela. O homem quer pagar, ela vai e paga. A mulher quer mulher, faz isso. Quem fica assim é Kenga. Kenga é quem fica. Talvez um pulo de pagado, eu falo logo, minha amiga Kenga, eu falo logo. Porque a gente chega no bairro, ah, senão não quer pagar, o dinheiro guardado não é Kenga. Isso é Kenga e age. Por isso que eu falo, ah, como eu me contei isso? Eu não tenho papo na vida, eu não mando recado, eu falo na lata, na cara. Gosto quem quiser, se não gostar, pobrema, que se morra, ó, se empule, se jogue na ponte. Ah, ah, hum, ah, nha, nha, nha. Não tá com esse negócio de roubo emprestado, essas mulher velhas, essas mina véia, pedi um dia a roubo emprestada a outra. Aí quando chega no bairro, ela fica com o xixi no ouvido, ó, fulano tá com a roupa que eu emprestei. Eu já vi várias vezes, amiga minha, aí a fulana, não é aquela roupa que eu emprestei, era coisa fia. Foi pra quem empresta, foi pra quem pega. Vai trabalhar a peste. Que a roupa emprestada, vai pra que tem. Quando a gente não tem, a gente sai que tem. Que adianta sair com um bonito no couro, não é sua. Que adianta ir pra casa, tomar um banho, barulho de piscina, mas na sua casa não tem. A piscina da minha casa é um tanque, dentro tem um banho, ela diz, eu não concordo, eu não concordo mesmo. Não empresta, não emprestou pra quem falou, e você, tá precisando, não tem, porque não vai que não tem, que vai vir emprestada pra quem? Então, tomou errado o gosto. Aí chega num lugar, a fulana é que emprestei, um tapão em cima da cara logo, outro jeito, pegando alguma coisa, e a outra também que emprestou, esse eu empresta também, e a outra ficar falando que me emprestou, eu rasgo a minha roupa no couro. Fulano que empresta a roupa, quer dizer, no meio de gente, eu emprestei aquela roupa de mim que tá vestida, eu emprestei. Eu rasgo a roupa toda aqui, eu digo, agora tu vai ter roupa. Corro dórdia, eu corro dórdia. Ô, miá, hum, miá.